E aí hoje tem GD, 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 tá no programa do Pó Chá hoje, GD, bota o modo, bota o modo, não é? Entrevista, florentina, é você? Quem é? Veio ver minha casa nova, não quero saber, não é conversa não, quero um churrasco, cadê? Não, vou fazer churrasco e você vai ter que vir cantar ao vivo aqui, não é comigo, cara? GD chegou, olha aqui minha gente, quem veio ver a casa, vai dar um Pó Chá hoje, viu? Você tá chamando o GD, agora tá faltando as cadeiras, tá vendo o que eu falo? Não tem como trazer ninguém não aqui não, não tem como trazer ninguém aqui não, que ela já começa a fazer, ela já começa a aproveitar pra fazer confusão, rapaz, pelo amor de Deus, Malu, oxe, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu bloqueei a Malu aqui no Instagram, e eu acho que vou ter uma surpresa pra ela, eu vou ter uma surpresa de uma coisa que ela quer muito, muito, entrar em contato comigo, eu tava aguardando o segredo, pra dizer, aguardando o segredo, pra contar isso pra vocês, na sexta-feira, o pessoal da Rio Piscinas entrando em contato comigo, pra fazer uma parceria, pra ver como é que eles viram que a Malu criou a piscina, pra ver como a gente podia fazer, pra poder colocar a piscina aqui, falar assim pra ela, ei Malu, vamos lá na loja de piscina, pra gente ter noção de quanto é e tal, mas assim, o cara já falou comigo, que tem interesse de dar pelo menos a metade da piscina, Malu! Assim, ei, a gente tem interesse de ajudar com a piscina, metade, ou então a gente conversa, como é que a gente pode fazer e tal, e tipo, e eu vou lá, né, pra gente ver o que é que dá, e sem elas, eu vou, a gente vai dar um cheio de trazer essa piscina pra cá agora, aqui pra casa. Quando eles falaram comigo, até eu fiquei assim, é, tipo, eu não ia fazer agora, porque realmente não tô com condições de fazer, de bancar tudo sozinho, mas como eles falaram de parceria e tal, aí, tipo, até eu fiquei empolgado de fazer, então ela não sabe, vamos ver essa surpresa. E outra coisa, ninguém, por favor, ninguém, vai lá no direct dela falar por enquanto, por favor, gente, vamos ver se a gente consegue fazer a surpresa, entendeu? Fiquei ligado, gente. Malu! Malu! Vou pegar o dólar e quer passar lá no menino da piscina pra ver quanto é que fica? Você vai comprar? Não, mas a gente já vê quanto é, porque se for... Você tá, vem pra não comprar, mas também vou. Tá, tá, vem a do caco também, viu? Às vezes... Você já ouviu uma palavra, planejamento de compra, vê quanto é, é, saber as coisas... Você acha que eu não já fui não ver preço e tudo? Eu já sei preço de tudo, meu filho, você disse que é caro. Toda vez você diz que é caro. não compra nada pra casa você não compra nada pra casa só que não tem dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro nunca tem dinheiro pra nada e tá lá já a piscina era uma coisa muito necessária olha bicho, dá vontade de falar um palavrão a foto nas cadeiras também nós estamos aqui na Rio olha a cara dela como é Adriano? diga ela aí Adriano vai dizer uma coisa pra você não é malu não é volta não na sexta-feira eu entrei em contato com e chamei ele aqui pra conversar com ele ia fazer uma promoção um desconto mas como foi hoje de manhã eu recebi uma ligação dos meus diretores e eles fizeram querem que eu faça um desafio com vocês olha como já tá esse desacelado depois de acompanhar o pedido da Malu o nosso diretor nos ligou e disse que se o nosso Instagram chegar a 10k a piscina é de vocês olha o desafio sigam pelo amor de Deus gente olha aí era só parceria e agora ele veio com essa surpresa que se chegar a 10k isso não vai ficar de graça pra graça mesmo de graça mesmo de graça wow wow wow